Nesses últimos dias aí, o presidente da Nintendo América, o Doug Bowser, o cara tem esse nome mesmo, cara. Por que você se sacrificou pelo presidente da Nintendo, meu nobre? Ele falou, né, que o preço ali novo de alguns jogos, né, como o Zelda, que tá sendo lançado a 70 dólares, que é um preço de jogos da nova geração, isso não vai ser pra todos os jogos, e sim jogos que têm uma qualidade maior de acordo com eles. Ou seja, a Nintendo tá disposta a cobrar caro em jogos que ela acha que tem uma boa qualidade. E aí eu decidi fazer esse vídeo e falar o porquê que eu acho que essa questão de preço da Nintendo, ela é pior do que a própria questão das legendas PT-BR, ainda mais aqui no Brasil, onde os jogos estão chegando a 350, 400 contos, dependendo das edições de jogos. E o porquê que eu acho que mesmo se ela começar a traduzir e dublar todos os jogos, talvez a gente não tenha uma diminuição da galera comprando ainda jogos Jack Sparrow, consoles Jack Sparrow, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Antes de começar, eu quero avisar os senhores que tá tendo aí a Semana do Consumidor na Amazon e tá tendo o PlayStation aí 5 discos com desconto, né? Se você já tiver o God of War que vem nesse bando, você pode vender o jogo ainda e você consegue um descontinho maior. Infelizmente, né, essa tendência de preço tende a ficar nessa ou aumentar. Então, esse daí é um dos preços mais baixos que já apareceu de PlayStation. Então, se você tá pensando em garantir, eu acho que o momento é esse. Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição pra vocês, meus queridos. Então, né, embora as legendas sejam algo muito criticado pelo brasileiro, eu acredito que se a gente tivesse jogos muito baratinhos, né, alguns aí até pensariam em ignorar o fato da legenda ou fariam esforço, talvez, pra consumir o produto sem legenda. Ainda mais alguns produtos da Nintendo que possuem pouquíssimos diálogos ali. Mas existe um outro limitador nisso, que é a questão desses preços absurdos. Como agora o próprio Zelda novo que vai sair, Tears of the Kingdom, que está sendo cobrado aí 350 reais, que é o preço de jogo de nova geração. E ele não é um jogo de nova geração. Ou também jogos ali como alguns remakes, remasters, como foi o caso ali do Mario 3D All Stars, que foi cobrado a taxa full de 60 doletas. Enquanto a gente tinha jogos como Crash e Spyro, que eram três jogos, basicamente remakes, que cobraram um preço mais barato que esse, cara. E o pior disso é que isso começou a pegar um pouco de moda, porque a galera começou a comprar, e a Sony foi lá e fez algo parecido com The Last of Us, tentando tacar um remake na goela da galera por preço cheio do The Last of Us. Ainda bem que as vendas, no caso dos consoles, não foram tão brabas assim. Eu acho que o fã da Sony, pelo menos, se conscientizou um pouquinho neste quesito. Mas, de acordo com a fala desse presidente da Nintendo, a Nintendo quer fazer isso. Jogos com qualidades maiores agora serão cobrados 70 dólares. Eu só me pergunto se jogos como o Pokémon Scarlet, que saiu extremamente problemático e bugado, eles vão descontar aí da galera, vão fazer uma promoção, vão colocar o preço fixo, sei lá, de 20 dólares pra esse jogo. Eu duvido muito, porque ele vendeu 20 milhões de unidades. Vai continuar vendendo com desconto ou não, né? E aí, né, a gente entra nesse grande problema da Nintendo, que são os benditos dos jogos First Party dela. Isso porque os jogos de outras desenvolvedoras, eles simplesmente têm descontos honestos. Alguns indies ficam mais baratos que jogos indies da Steam, pra vocês terem ideia. Então, num geral, os jogos de Tony Pares do Nintendo Switch, eles são bem baratos, são bem contas. É um preço normal na realidade, né? O grande problema é que muitos vão comprar o Nintendo Switch porque eles querem Mario, Zelda, Pokémon, jogos First Party da franquia. Que, por sinal, são muito bons, a grande maioria deles. Eu não tenho nada a criticar aqui, não. Então, se a gente não tivesse esses jogos First Party, obviamente que muita gente não compraria um Nintendo Switch, cara. Ia, sei lá, pro Steam Deck da vida, se quisesse algo portátil ali hoje em dia. Tudo bem que Steam Deck é recente, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, isso que pega mais que as legendas pra mim. Os jogos First Party da Nintendo, eles simplesmente não têm desconto. Ah, ele tava com desconto ali 10%, não é desconto de gente, sabe? Isso aí, pra mim, não dá pra considerar desconto quando a gente tá falando de jogos de 2017, cara. Então, assim, basicamente, os preços da Nintendo, eles não dropam tanto de mídia digital quanto de mídia física. Eles permanecem quase sempre os mesmos. O que é muito complicado, cara. Vamos lá, pra você ver o Zelda Breath of the Wild, que é lá de 2017, né? Você não encontra ele por menos de 200 reais. Talvez se você procurar usado. E ainda você vai pagar cento e pouco. Jogo de 2017, cara. No máximo que eu acho que eu vi promoção de Breath of the Wild foi ali 220, acho que mídia física 280. Enfim, é um preço muito caro pra um jogo de 2017. Ah, mas aí entra o cara lá, o Bowser da Nintendo, falando pô, mas é porque o nosso jogo entrega qualidade. Amigo, tem muito jogo que entrega qualidade absurda. Você quer um jogo que entrega qualidade absurda? Red Dead Redemption 2. O negócio é muito bem feito, muito bem detalhado. É um dos melhores jogos aí recentes, já lançado. E você encontra ele por preço padrão, 130 pila. E já entrou em promoção pra menos de 100 reais. O que é um jogo ainda um ano mais velhinho que o Breath of the Wild. E a gente pode pegar jogos da Sony mesmo. O God of War Agnarok, que já está mais barato. E o God of War clássico, que tipo, 50 pilinha, tu encontra o God of War 2018. E são jogos com extrema qualidade também. E aqui, no caso, jogos First Party. Então pra mim não tem essa desculpa de jogos com melhor qualidade, tenham que ser vendidos mais caros. No máximo, né, dentro da tabela, jogos que tiveram um gasto muito grande de produção. E é por isso que a gente tem a diferença de preços índice e preços de jogos triple ways, né. Porque você tem uma equipe, um gasto maior pra desenvolver o jogo. Faz sentido você vender um produto um pouco mais caro. Mas você pegar um jogo geração passada e tacar um 70 doleta já é complicado. E ainda depois de 5, 6 anos, o negócio não baixar de preço é mais complicado ainda. Então, além das legendas em PTBR, pra mim, este é o grande problema da Nintendo atualmente. Essa política dela, dela não querer baixar o preço dos jogos. E ao mesmo tempo, isso entra, talvez, no próprio público dela. Que foi o que eu já comentei aqui. Pokémon sai problemático e a galera compra rodo. Então não há meio que um incentivo pra empresa mudar ou melhorar nesse quesito. Se, pô, tá problemático, mas tá vendendo 20, 30 milhões de cópias. Por que diabos eu vou melhorar? Sei lá, você tem uma barraquinha de salgadinho na esquina, véi. Você aumenta, você triplica o preço do seu salgado. E o público continua aumentando e vindo comprar. Pra que que tu vai comprar ingredientes de melhor qualidade pra fazer o seu salgado? Se a galera tá ali de boa já comprando aquela coxinha de franquatupiri feliz da vida. Então, o Pokémon é aquela coxinha fucatupiri. Fucatupiri é boa, né? É aquela coxinha de catupiri ali com ingredientes de baixa qualidade. Mas que tá fazendo fila na barraquinha do tio da esquina, cara. E esse é o grande problema, né? Eu acho que parte é o público que aceita e continua depois dos anos, talvez, comprando ainda. E também, né, a Nintendo que coloca esse preço, o público aceita. E aí fica, né, um feito pro outro ali. E eu acho que a Nintendo, talvez, pelo menos aqui no Brasil, vai continuar sempre sendo muito criticada ainda. E talvez ainda a gente não tenha uma grande conversão de pessoas comprando a Nintendo Switch. Porque o brasileiro, ele é um povo dependente muito de promoções, né? O jogo aqui no Brasil é um negócio extremamente caro. E, assim, 350 conto, cara. É um negócio que poucos conseguem comprar. Às vezes a galera junta muito pra comprar um daqueles lançamentos mega esperados do ano. Senão, o resto é tudo em base de promoção, né? Ou a galera vai e opta por um Game Pass, que tem uma forma mais acessível de conseguir jogos. Enfim, né? E o Switch anda nessa contramão, no caso aqui pra gente, de não ter descontos nos jogos. E eles continuam extremamente caros, cara. Então, assim, né? É um grande problema. E é um problema que eu acredito que não vai ter solução. Acho que a Nintendo vai continuar essas práticas. Afinal, ela tá sendo quase líder de mercado. É líder de mercado em alguns outros segmentos ali de outros países, por exemplo. Então, não há incentivo pra melhorar essa política. E eu acho que a gente vai ficar a ver navios aí. Então, pra mim, mesmo que tenha português BR, claro, é uma melhoria, né? Pô, é um negócio que, apesar do preço, eles estão pelo menos trazendo o seu idioma pro negócio. Ainda assim, eu acho que não é um incentivo suficiente pro BR, no geral, adotar o Nintendo como um consolezão ali, pegar, comprar jogos e tal. Acho que isso ainda tem um caminhozinho pela frente, infelizmente, né? E é isso, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no papo, até a próxima e tchau!